Então aqui eu começo colocando no liquidificador uma caixinha de leite condensado Duas caixinhas de creme de leite Três colheres de sopa de leite em pó Um pacotinho de 12 gramas de gelatina sem sabor incolor Que eu já hidratei, já dissolvi conforme as instruções contidas na embalagem Vou bater até que fique tudo bem homogêneo Agora eu vou distribuir aqui nos potinhos, só para mostrar aqui para vocês O potinho que eu vou utilizar é esse aqui, tá? De 150 ml A referência dele é o G679 Aí eu vou colocar só até a metade de cada potinho Porque depois vamos vir com a segunda parte, né? Que é a de chocolate Então tá aqui pessoal, são 15 potinhos, tá? Agora eu vou levar para a geladeira e deixar na geladeira por aproximadamente uma hora Para que adquira consistência para depois vir fazer a segunda parte Então pessoal, agora que aquela primeira parte da sobremesa ficou na geladeira e já adquiriu consistência Vamos para a segunda parte Vou colocar aqui no liquidificador uma caixinha de leite condensado Vou acrescentar duas caixinhas de creme de leite Cinco colheres de sopa de chocolate em pó ou achocolatado E um pacotinho de 12 gramas de gelatina sem sabor incolor Já dissolvida conforme as instruções na embalagem Agora é só bater até que fique tudo bem homogêneo Então agora é só vir completando aqui os potinhos E em seguida levá-los de volta para a geladeira E deixar na geladeira por mais aproximadamente uma hora Para que essa segunda parte também adquira consistência Prontinho, ó pessoal Vou passar as informações para vocês antes de provar essa delícia O preço de custo que fica para mim de cada potinho desse É de R$2,65 Esse é o preço final incluindo a embalagem A sugestão do preço de venda Eu sugiro que você venda por R$6 Mas você vai vender pelo preço que ficar melhor para você A conservação em geladeira Validade até 5 dias conservado na geladeira Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo Dessa sugestão de face venda E se você gostou eu peço que me ajude também Clicando no botãozinho gostei Deixando aquele super joinha Se ainda não está inscrito no canal Se inscreve, ativa o sininho para receber notificações Toda vez que eu postar um vídeo novo Muito obrigada por estarem aqui Que Deus abençoe tudo aquilo que fizermos para vender E onde colocarmos as nossas mãos Seja tudo muito próspero, muito abençoado Fiquem todos com Deus Eu vou agora saborear essa delícia Olha só pessoal Se você não quiser desenformar não precisa, tá? Dá para consumir no potinho mesmo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau